Tava olhando aqui uma Butterfly Doppler e me deu vontade de pegar essa faquinha aqui, se liga só mano, top demais E eu já encontrei aqui mano, Butterfly Doppler Factor New no Withdraw, página de retirar skins do Dual Beats galera Que é o site que eu vou fazer vídeo pra vocês aqui hoje, um site que eu já fiz vídeo no passado no canal No Dual Beats tem alguns joguinhos aqui tipo Crash, Roleta, entre outros E dá pra você depositar com as suas skins de CSGO, isso aqui que é o legal do Dual Beats Ele aceita as skins CS, aceita cartões de crédito, criptomoedas E na hora de retirar o seu dinheiro você também pode usar as criptomoedas ou pegar skins CS Localizei aqui umas skins tiradas no site mano, tem Gangneer, tem Raul, Bandora, só a nata Mas eu só tenho 500 Dolin aqui no site, que já é bastante coisa até, uma Butterfly Case Hardened Mas eu acho que eu sou muito mais pegar uma Butterfly Doppler né Então vamos tentar multiplicar essa grana, espero que dê certo, porque eu não quero perder dinheiro não mano 500 Dolin é bastante coisa, aqui no Dual Beats a gente poderia também apostar em jogos de CSGO né, competitivos e tudo mais E daí teria que esperar chegar o dia do jogo e tal Eu vou direto aqui nos games, que a gente pode já multiplicar a nossa grana É site de azar galera, você tem que ter isso em conta aí mano Nunca aposte mais o que você pode perder, tem que ser maior de idade também, o link da descrição Garante alguns bônus e tals né, você pode usar o link da descrição, vai te liberar algumas recompensas aí e tals né Que você já vai conseguir claimar alguns coins grátis, que é muito legal do Dual Beats Então usa o link da descrição pra colar aqui no site E no mais é isso aí mano, eu acho que eu vou nos fix principais aqui de slots tá, switch bonus eu já conheço Vou começar com 100 Dolin, não vou ser muito ganancioso Basicamente o que a gente precisa é uma combinação boa de multiplicador velho Ó, 8x é baixo ainda Ó, agora tem dois multiplicador bombas, duas bombas, três bombas, quatro bombas, outra ali em cima Só que o valor não foi lá bom né mano Três bombas, mas mesmo assim não vai pagar ainda, não vai pagar mano, 100 Dolin E acabamos assim, vixi, uma segunda chance aí pro switch bonanza mano Vamos ver se cai umas sequências boas aí, multiplicador bom Opa, opa, vejo três perilitos na tela, isso é bom Isso é bom Vai dar pra gente aí, cinco rodadas grátis Beleza, beleza Aceito Qual que ajuda agora vai Nossa Repei Terceira chance do switch bonanza mano Opa, opa, opa Será que cai mais bomba? Se cair mais bomba Ô louco, ô louco Teve chance, teve oportunidade e a bomba não veio mano Mais sequência tinha que dar hein mano 61 dólares Nossa velho, nossa, 74 dólares só Eu me dei mal no switch bonanza aqui e vou no Gate of Olympus Eu vou na mesma pegada, 100 Dolin, só 100 Dolin Bom, vamos lá, vamos lá mano, 100 Dolin, vamos ver se paga, vamos ver se dá lucro Dolin tá caro né mano, 1 dólar e 5 reais é... Mas vamos, vamos, vamos que vamos Boa, boa, beleza O negócio aqui é no final mano Olha lá, olha lá, boa, boa, boa Mas tem que vir um multiplicador pelo menos Aê, beleza Importante dar uma sequência agora com o multiplicador na tela pra multiplicar por tudo Ih, não deu Nada de multiplicador na tela velho Até agora, nenhum Opa, beleza, começou Boa, boa Estacou mais um 2X Ixi velho, não vai dar nada, não vai dar nada Só agora que começou a ficar alto o multiplicador ali de 14 vezes mano Mas era pedir demais também Ai, ai velho, eu tô ripando nesse aqui mano Última vez nele E se não der, vou ter que dar win no outro mano Ó, ó, se cair multiplicador agora, salva o jogo Vamos, não multiplica por nada velho Cadê? Ô louco, cadê o vezes? Agora cai 4 Vamos lá, vamos lá 3 vezes Ah, agora vai ser tudo ou nada aqui no Fruit Party Agora já era velho, agora já era mano Vamos que vamos velho Esse aqui eu nunca joguei não mano Mas eu acho que é o Sweet Bonanza versão mais fofinho Começamos bem, começamos bem Beleza Ô louco, 110 dólares? Tá, tá bom, tá bom Aceito, 129 dólares Toda sequência de frutas ali dá bom pra gente Não tem nada de bomba e tal Mais uma sequenciazinha ali Beleza, mais outra Ô louco, 453 Voltei, voltei Posso recuperar o prejuízo que deu aqui no Sweet Bonanza velho Voltamos de onde a gente começou Vamos fazer agora uma win legal aqui no Sweet Bonanza mano Ó, 100x Nossa Isso aqui é muito raro Nossa, mano Você tá doido Ó, já pagou 400 dólares Beleza 400, beleza Ó, tamo quase chegando na faquinha que eu quero É só dar bom uma vez aqui velho Uma tela boa aqui Olha lá Mais sequência com a bomba de 25x É isso mano, é isso Olha lá, boa Ó, mais bomba Beleza Olha o tanto de sequência Vê a mais bomba tô feito mano Nossa, não vem mais bomba mano Cara, as bombas elas ficaram tudo em casa hoje mano Ó lá, beleza Duas Ah não, ah não Aí mais bomba Boa uma de 20x mano Nice Nice Brilha Beleza, beleza Quatro bombas mano Nice Ó, três pirulito Mais bomba Se viesse mais bomba ia ser nice velho Se der mais alguma coisa boa aqui Vai ser mil dólares na banca mano Ô louco Podia ter dado mais Eu vou pro tudo ou nada aqui Não foi a win também Calma lá Vamos resolver esse negócio aqui Pra gente lucrar uma butterfly doppler Olha o tanto de multiplicador ali embaixo mano Agora é só dar mais sequência Boa Nossa velho Caraca Caiu mais duas bombas Tudo isso que eu não tô nem conseguindo fazer a conta Quê? 924 do Ó, beleza Quatro pirulito na tela Que isso? Quatro pirulito na tela Mais cinco Se cair mais uma bomba Beleza, mais uma de dez ali Nice Trico Uhul Mil novecentos dólares a banca galera Aqui já dá pra pegar uma faca diferenciada hein velho Já dá pra pegar o item mais top mano Se liga Butterfly fade 1918 Nada que uma visitinha no Crash não resolva É mano, tá dando 65x aqui Mas eu não tenho certeza ainda O que que eu vou querer pegar aqui do site tá De skins Vocês acham que essa daqui é uma boa ideia? É, é facinho A gente pegar esses dez dolinho que falta aí mano Pra pegar uma Butterfly Knife fade dessa Melhor do que a Doppler Que eu tava querendo Ou também posso voltar aqui no Dual Beats E apostar esses mil novecentos dólares Tentar pegar alguma skin acima de dois Dois mil quinhentos Talvez até perto de três mil dólares Eu tava querendo uma Halper inventário Talvez essa aqui ó Já encaixa Ou uma opzinha medusa também Que não ia ser muito difícil Bom, deixei nos comentários o que que vocês querem que eu faça Eu acho que eu vou voltar aqui no Dual Beats em breve Lembrando os métodos de depósito Aí skins de CS Criptomoedas Os cartões de crédito e tal Tamo junto Foi um dia muito lucrativo aqui no Dual Beats mano 1400 dolinho de lucro É nóis A gente se vê na próxima Tamo junto Falou Um dia muito lucrativo aqui no Dual Beats